Cássio, por gentileza, na hora do empate do gol do Roger Guedes, a grande maioria corre, claro, no autor do gol e o Fábio Santos dispara e te abraça lá no bico da grande área. Existe um bate-papo entre vamos fechar o nosso elo para levar o caneco da Copa do Brasil, falta isso a vocês, né? Ou foi um bate-papo de vestiário, enfim, o que aconteceu naquele abraço que o Fábio Santos atravessa o campo ali? Eu não sei se ele estava cansado para ir lá com o pessoal abraçar o pessoal, ele foi me abraçar, Fábio, a figura. Não, mas a gente se conhece há tanto tempo, é muito respeito, é muito carinho pelo outro, não somente pelo atleta, mas sim pela pessoa, assim, e a gente saiu feliz porque os caras correram muito hoje, se dedicaram, o Fábio já tinha um cara experiente. Acho que é alegria, aquele abraço ali mostra a alegria de todos, a alegria do torcedor corintiano, a alegria e a dedicação de nós como atletas. Acho que esse foi um jogo que foi muito estilo Corinthians, né? Até o último minuto, se dedicando e tal, e a gente conseguir esse resultado aqui, sair com esse empate. A gente sai contente, mas também com os pés no chão, sabendo que temos que fazer um grande jogo lá na arena, na frente da nossa torcida. Então, acho que é legal, porque também é difícil, né? Você fica feliz por um resultado, mas já pensa lá na frente, já a gente tem dois jogos brasileiros em casa, a gente precisa voltar a ganhar no Brasileiro para se manter entre os primeiros, então já feliz por hoje, amanhã a gente já começa a pensar no brasileiro, já nas próximas partidas, mas acho que tem que se valorizar o que o time fez hoje, a dedicação, o empenho de todo mundo. Então, todo mundo saiu contente com o resultado, que é um resultado que deixei aberto, mas agora é a vez de a gente jogar na frente da nossa torcida.